Em 2010, em que os autores, no caso seriam dois autores, foi delimitando o objeto, existia uma área maior, foi comprado 7 mil metros de um terceiro, que já havia comprado em 82, com o contrato de compra e venda, uma área maior, e ele foi dividido, fracionando. Dentro desse fracionamento, um deles foi o de 7 mil metros, que ela comprou em 2010, entendeu? Só que ele, naquele momento, ele apresentou o contrato de compra e venda feita com o proprietário da época, que era uma empresa. Ali, antigamente, era uma fazenda, ela foi desmembrada em quatro glebas, não é isso? Sim. Quatro glebas, tá certo? Certo. E dessas glebas, tinham sócios dentro de uma empresa, chamada Vicar. Um corretório de imóveis. Que era, em princípio, uma corretora de imóveis. Mas o pessoal de interior sabe como é que faz, né? É. Um negócio assim, muito certinho. Então, essa Vicar, por conta do seu dono, vendeu várias partes. E, prova não rara, deve ter acontecido de ter vendido para mais de uma pessoa, entendeu? Só que, no momento em que ele fez, no momento em que houve a ruptura, o anterior sócio, você me corrigiu, se eu estou errado, tá? O anterior sócio, tratou de fazer um documento com ele, de desmembramento, e fez o registro, o registro da escritura pública, da comprimenda. É, da comprimenda. E registrou como proprietário. Isso em 2009, não foi isso? 2009. 2009. 2009. Bom, ela comprou esse terreno em 1981. Comprou em 1981. Nossa, em 1981? Isso, o registro. O registro está datado de 1900 e... não, de 2000. 2000? 2000. Então. É, depois do... No ano de 2000. Para ajudar, na época, houve uma reclassificação de terreno e o imóvel que era registrado numa comarca passou a ser gerido por outro, no cartório. Entendeu? Em outro cartório. Nesse cartório, ele fez a... ele fez a escritura de comprimenda e logo registrou. Então, ele... No cartório novo. E aí, nesse cartório, ficou parado. Ela, quando ela fez a compra, buscou-se nas matrículas que ela conhecia, que ela conhecia, que tinha lá. E estava tudo registrado, estava no nome do antigo proprietário, está certo? Que estava transmitindo para aquela pessoa. Contrato de comprimenda, sim, eu sei. Mas estava transmitindo a posse e a propriedade. Em 82. Em 82. Em 82. Só que, quando ela passou a ocupar, em 2010, o atual proprietário, e era uma área extensa, o proprietário registral, entrou, pediu, dizendo... Fez um boletim de ocorrência e de invasão. Não só um, mas três boletim de ocorrência. Porque teve outras invasões. Do mesmo terreno. Não vai ajudar a atrapalhar. Do outro terreno, teve outras pessoas que invadiram e ele fez três boletim de ocorrência. Dentre um, são três partes, né? Um, o rapaz saiu, entregou, está certo? O outro, discutiu-se porque era exatamente quem vendeu e era sócio dele, era o filho que o cara tinha tido. Então, o filho dele assumiu o imóvel e registrou lá, um terreno grande, registrou, na verdade, não registrou, porque era uma corpipenda. Ele só fez a, assim, inseriu lá um registro de, como é que é? Registro da copasa, de água. Colocou um registro da copasa de água, para lá, para delimitar. E, no caso dela, ela passou a construir, entendeu? Existia, quando ela comprou, existia lá uma cerca, é... Derrubada. Derrubada. Não tinha, não tinha, não tinha nenhuma benfeitoria. E ela passou a roubar. Aí eles fizeram esse coletim de ocorrência, entendeu? Na realidade, o problema é que esse, esse pessoal que está na disputa comigo, ele alegou que, como o meu filho, na época, tinha um registro de uma investigação, o que ele aproveitou? Ele falou, eles chamaram a polícia falando que nós estávamos invadindo, inclusive que o meu filho era leitor de outras invasões, índice surreal. Eram três áreas cultivas, três matrículas. Eles reuniram essa família e, nessa reunião, eles ajuizaram a ação, discutindo essas todas matrículas, como se nós tivéssemos invadindo duas. E um boletim de ocorrência. Quando eles chegaram na minha casa, mandaram. A gente já construía, tinha horta, tinha um muro de dois metros. E eles chegaram e falaram, vocês vão parar de trabalhar aqui, porque eu, vocês estão invadindo os dons, estão invadindo os pedreiros, né? E aí ele me ligou e eu pedi meu filho para ir lá. O que que meu filho fez? Eles, ó, chegando lá, eles não estavam. Eles tinham ido comprar um cadeado para trancar o portão. Só que quando eles voltaram, meu filho estava lá. É, meu filho estava lá. E eles falaram com eles, entra aqui dentro. Entra aqui dentro da minha casa. A casa da minha...